Oi gente, o vídeo materno dessa semana é pra falar um pouquinho sobre scrapbook. Super atrasadinho, eu vou atrasar, vai ter umas semanas que eu vou atrasar, principalmente agora de janeiro. Eu quero ver se a gente sai, vai pra praia, fica um pouco tranquilo, aproveita as férias das crianças. Então, quero ver se eu faço coisas diferentes. Então, nem sempre vai dar pra fazer upload exatamente na data correta. No caso, materno é segunda-feira, vlog na quarta. Até essa semana não vai ter vlog, gente, porque esse fim de semana foi super corrido pra mim, eu não consegui fazer vlog, mas vai ter a partir da próxima semana. Então, assim, geralmente é segunda materno, quarta vlog, sexta um de beleza, né. Mas essa semana vai ser meio diferente, eu vou tentar fazer upload, agora é terça, então vou tentar fazer upload hoje mesmo, pra vocês verem esse vídeo. Por enquanto vai ficar meio assim, porque eu quero curtir essas férias das crianças um pouco, quero ficar um pouco com eles. E, enfim, eu espero que o ano novo de vocês tenha sido maravilhoso a passagem do ano. Eu não consegui fazer um vídeo específico pra isso, porque realmente, nesses momentos assim, eu gosto de ficar toda a minha atenção aqui pra dentro de casa. Então, eu não postei muita coisa, eu não escrevi muita coisa, nem no meu Facebook também, né, no Facebook que eu adiciono vocês, né, que é... agora eu não me lembro o nome. Mas, enfim, eu vou deixar o link aqui embaixo se vocês quiserem me adicionar. Eu não postei muita coisa porque realmente eu tava mais, assim, focada aqui em casa e tal, e passar esse momento com a minha família. E espero que esse ano seja maravilhoso pra todos nós. O ano passado foi muito gostoso pra mim e pra minha família. A gente fez um ano agora na casa nova. E ainda tem muita coisa pra fazer, mas a gente ficou muito feliz. Tem vários projetos bacanas de várias coisas. E, enfim, vamos ver. Vamos ver. Mas esse vídeo é pra falar um pouquinho de scrapbook, que é uma coisa que eu gosto de fazer faz muito tempo. Eu comecei a fazer na época que o Nicolas era bebezinho, ele tinha, acho que um ano, dois anos no máximo. Uns dois aninhos, talvez. E eu não parei porque eu acho que não é uma coisa, assim, só de ver, assim. Eu acabei gostando realmente como uma maneira carinhosa de dedicar um tempo, né. E uma maneira carinhosa de você fazer uma coisa artesanata e uma coisa, assim, que no final vai ser uma recordação gostosa, sabe. Eu não uso... Aqui em Curitiba, teve uma época que explodiu, assim, essa mania de scrapbook. E eu lembro que tava todo mundo comprando, todo mundo encomendava. Eu não vejo muita questão de encomendar o porquê encomendar. Porque, na verdade, é uma coisa artesanata pra você fazer, né. Se você não curte, eu não vejo muita noção do porquê encomendar, né. Mas, enfim, cada um é cada um. Então, as pessoas compravam e era muito caro tudo, o tempo todo. Até hoje, scrapbook, coisas de scrapbook, é muito caro. Eu não acho bacana ficar gastando muito com isso. As únicas coisas que eu compro que é pra scrapbook é a pasta. Inclusive, essas pastas não vendem mais, infelizmente. Agora eu vou ter que comprar outro tipo. Essas pastas aqui era a que vendia antigamente. É, o porquê que eu compro capa especial de scrapbook? Porque o scrapbook, ele tem um tamanho especial. Ele não cabe em qualquer pasta. Então, tem que ser pasta especial de scrapbook. Então, você pode ver que ela é quadrada, ó. Né, é uma pasta especial. E, antigamente, ela vendia... Ó, tá até sujo, porque tá muito velho, gente. Ó, ela vinha assim, ó. Ela era essas capas, assim, de... Tá vendo? Ela é de... Ó, ela é disso aqui, ó. Dessa argola. Antigamente, vendia disso aqui. E era maravilhoso, porque você podia comprar os plásticos. Se terminasse os teus plásticos, você podia comprar mais plástico. E anexar, abrir, né, e colocar mais. Mas, hoje em dia, vende um outro tipo de pasta. É uma pasta que é plástico, assim. E ela é tipo um botão, assim, sabe? É, eu fiquei buscando muito tempo essas pastas. Eu agora vou precisar de outra. Essa, eu tenho duas pastas. E um... E um negócio que eu guardo, tipo um fichário. Porque, na verdade, eu preciso de uma terceira pasta. E até agora eu não tô encontrando a pasta que eu quero. E desisti já, porque eu acho que não vende mais. Que é essa pasta com argola. Hoje em dia, é uma pasta diferente. Ela é fechada com um negócio de plástico, assim. Parece um... Um prego. Não é um prego. Um daquele que tem rosca. Parafuso. Parafuso de plástico. Então, hoje em dia, é aquilo. Aquelas pastas. Então, tem que comprar pasta especial. Ela é meio cara. Ela custa em torno... A mais barata que eu encontrei é 60 reais. A mais em conta. Então, ela vai de 60 até 100 e poucos reais. Entendeu? Depois, creio eu que essas de plástico, você consegue daí comprar os plastiquinhos para anexar mais, sabe? Então, duas coisas que eu compro de scrapbook, específico para scrapbook. As pastas e o papel de scrapbook, que também tem o tamanho, né? Lá na Argentina, eles não conheciam scrapbook quando eu morei lá. Então, porém, eles tinham o seguinte. Eles tinham cartulinas decoradas. Aqui é cartulina só de uma cor só, né? Na Argentina, eles têm cartulina xadrez, cartulina florida, cartulina de Papai Noel. Então, eles têm cartulina de tudo que é tipo. Então, o que eu fazia? Eu pegava um scrapbook e daí eu via o tamanho e cortava a cartulina do tamanho. Então, se você quiser fazer isso e não comprar... Mas é complicado porque aqui daí não tem muita opção de estampa, sabe? Na Argentina tinha. Então, o ideal mesmo é comprar um papel de scrapbook. Então, aqui um exemplo. Então, eu só compro essas duas coisas de scrapbook. A pasta e o papel. O resto eu uso tudo coisas de casa mesmo. Eu uso botão. Uma roupa você vai jogar fora ou vai usar de pano de chão. Tira os botãozinhos dela. Eu ponho no scrapbook. Ó, botão. Tá vendo? Isso aqui é alguma coisa de Natal que eu recebi. E ó, guardei. Eu tenho uma caixa onde eu guardo só bugiganga. Coisa assim. Então, às vezes, a minha mãe me... Ou eu compro ou a minha mãe me dá. Ou, enfim. Alguma blusa ou roupa que venha com uma etiqueta. Às vezes, vem uma etiqueta dourada. Sabe aquelas etiquetinhas que geralmente vêm amarradas num fio, assim, bem bacana? Então, tem uns fiozinhos dourados, prateados, que vêm com umas etiquetas diferentes. Então, eu guardo tudo isso. E daí, eu faço scrapbook com isso, gente. Eu faço... Eu recorto. Às vezes, eu vou na papelaria e vejo que tem de adesivos diferentes. Adesivos alto relevo. Eu gosto desse tipo de adesivo aqui, ó. Que é alto relevo. Tá vendo? Então, assim, ó. Esse é um exemplo de uma foto de Papai Noel que eu fiz. Scrapbook. Ó, isso aqui eu faço com cartolina. E daí, aqui eu faço com papel de caixa. Sabe aquele papel grosso? É... Ó. Assim. Nessas lojas que eu vou comprar, geralmente, o papel de scrapbook não é todo lugar que encontra. Tem lojas grandes de papelaria que tem papel pra scrapbook e tem pasta pra scrapbook. Mas não é todo lugar. É difícil de achar, sabe? É uma coisa que... É... Teve muita moda e depois saiu de moda aqui e nunca mais ninguém falou no assunto. Mas tem... Aqui em Curitiba tem dois lugares que eu sei que tem, que é uma papelaria super grande. E uma loja de manualidades. Loja que vende coisa de vela, enfim, coisas pra arranjos e tal. Vende também coisas pra scrapbook. É... Então, quando eu vou comprar os papéis de scrapbook, eu dou uma olhada nos preços. Geralmente é caro, mas geralmente tem uma parte também de promoção. Então, às vezes, você consegue uns adesivos diferentes, ó, como esses aqui, por exemplo, em promoção na parte de scrapbook que você pode comprar. Ó. Mas de resto, gente, eu uso tudo coisas desse tipo que eu falei, sabe? Que é coisas assim, que vem em fita, que você ganha um presente, vem uma fita. Até o papel de presente você pode usar, já usei. Ó. Esse aqui, por exemplo, eu usei um daqueles papel de aniversário. É... Tipo aquelas... Aquelas forminhas de papel de aniversário. Dá uma olhada, ó. Usei duas, tá vendo? Forminha de papel, ó. Sabe? De brigadeiro, de bombom. Então, ó. Duas. Aí eu usei botão. E daí eu usei alguns... Esse aqui era na... Na Páscoa. Ó. Esse aqui é de... De papel de presente. Ó. Então eu vou colando e vou usando assim. É... Faço. É gostoso de fazer. Sabe? Eu gosto muito. É uma maneira de você guardar memórias. Eu geralmente faço scrapbook pra coisas assim... Pra... Datas especiais. Tipo Páscoa. Tem... Toda Páscoa eu tenho scrapbook. Tenho scrapbook de todos os aniversários. Tenho scrapbook de todos os natais. Tenho scrapbook... Enfim. Eu procuro fazer. E daí quando eu acabei e já não tem mais eu quero fazer um scrapbook. Aí sei lá. Eu faço tipo de inverno. De verão. Ou sei lá. Das férias na praia. Sabe? Esse aqui é do aniversário do Thomas de Batman, ó. Ó, tá vendo? Esse aqui eu achei, né? Em algum lugar cortei e coloquei. Ó, esse é o aniversário dele. Foi acho que ele tava bem pequenininho. Foi de três anos, ó. Tá? Então esse é o scrapbook de aniversário do Thomas. Esse aqui, por exemplo, é... Quando a gente voltou pra Argentina a segunda vez. Que era de inverno. Eu simplesmente coloquei duas fotos deles e... Na época a Elisa não... Não existia. E fiz aqui um... Então assim... É gostoso. Eu acho uma maneira ótima pra você... Guardar memórias, sabe, gente? Tudo que é de guardar memórias. Eu tenho muita coisa desse tipo. Eu faço scrapbook pra guardar memórias, assim. Aí eu vou fazer três vídeos. Três, não. Dois vídeos sobre isso. Materno. Esse é só pra scrapbook. Porque realmente é um... É mais longo. E é mais explicativo. Já deve... Já tem uns... Uns oito minutos o vídeo. Agora eu não sei. Mas enfim. Ele é mais longo. Mais explicativo. O jeito que eu faço e tal. Eu não gasto tanto dinheiro, gente. Não gasto. Porque eu pego... É... Fita de presente. Eu pego coisas que eu acho. Eu pego... É... Coisinhas de aniversário. É... Enfim. Canudinho de aniversário. Esses bonitinhos. É... Sabe? Você pode ir na papelaria. Comprar adesivo. Tem adesivos baratinhos. É... Foi o que eu falei da roupa. Sabe? Você vai jogar uma roupa fora. Tira o botão. Sabe? Tem vários botões bacanas. Botão é uma coisa super barata e bonita. Então você pode ir num armarinho e dar uma olhada nos botões e colar no scrapbook. O botão fica muito lindo colado no scrapbook. Então assim, gente. Eu não gasto dinheiro com scrapbook. Quando eu vou comprar os papéis, eu dou uma olhada, ver se tem coisas pra scrapbook que seja barato. Geralmente não é barato. Mas às vezes tem uma promoção ou outra, aí eu aproveito. Mas não é sempre. Eu vou estar fazendo mais um vídeo sobre recordações. Que daí eu vou estar mostrando pra vocês o diário de mamãe. Que eu tenho dos três. Dos meus três filhos. Diário da gravidez. Onde eu colo as fotos da... Daquele exame que dá pra ver o bebê dentro. Sabe? Que agora... Da eco. Eco, né? Ecografia. Colo todos no diário da mamãe. Escrevo. Escrevi. Eu fiz diário da mamãe da gravidez. De cada gravidez que eu tive. Então eu tenho dos três. Aí tenho também o livro do bebê. Dos três. Que eu colo. Até hoje no do Nicholas e Thomas eu colo coisas. Porque o livro do bebê acabou sendo uma agenda daquelas antigamente. Sabe? Que você colocava coisas. Então o livro do bebê dele está cheio de recordação. Cheio de cartinhas. E enfim. Cheio de coisa. Mas eu vou mostrar pra vocês também como que eu manejo isso. E agora esse vídeo é só sobre scrapbook. Então no próximo materno vai ter todos esses que eu tô falando. Ó. Esse aqui é um exemplo de que eu não usei papel de scrapbook. Eu cortei. Eu usei um papel diferente que eu achei na Argentina. Ó. Ele era laranja. E ele tem esse... Essa saliência. Tá vendo? Então esse eu fiz na Argentina. Porque lá não tinha papel, né? Pra scrapbook. Então eu cortei do tamanho de um scrapbook. Eu tinha uns. Então eu cortei do mesmo tamanho. Então esse foi no Halloween. Quando a gente passou lá. Então cortei, ó. Colei uns... Umas fitas pretas que eu achei. Né? É... Você sempre tem que guardar também. Tipo, pedaços de papel. Porque você sempre vai usar retalho. Até retalho de pano você pode usar. Então você vai usar... Então por mais que seja um papel pequenininho. Mas é um papel bonito. Eu guardo. Porque às vezes eu corto. Colo. Sabe? E faço coisas diferentes. Então é bem bacana. Esse aqui foi do aniversário do Nicolas. Que foi do Mega Man. Que ele fez. Ó. Esse aqui é de um brinquedo que ele ganhou. Do Mega Man. Eu cortei a caixa do brinquedo. Colei. Ó. Esse aqui também é da caixa. E fiz o scrapbook dele. Do aniversário. Então gente. Não é... Você não necessariamente tem que gastar muita coisa. Essa área do scrapbook ela é muito cara. Nossa. Se você se empolgar você gasta absurdos. Assim tem cortadores diferentes e tal. É... Eu acho que não há necessidade. Eu acho que dá pra você fazer uma coisa significativa. Porque na verdade não é isso que importa. Né gente. Não é o... Não é o profissionalismo que você vai fazer todos os scrapbooks. Mas sim o carinho. O tempo que você se dedicou àquilo. E você depois mostrar pros teus filhos. Você ter isso como lembrança. Eu acho que é uma coisa bacana. Aqui mais pra frente eles vão olhar e vão falar. Poxa. Olha que legal. Um tempo dedicado. É uma coisa muito legal. Eu gosto. Então assim. O significado disso vai muito além do que tá colado. Ou de como tá colado. Ou se você comprou. Ou se você... Sabe. Fez outros jeitos. Ou a criatividade de outra maneira. Então assim. Olha. Esse é do... De um Natal. Natal de 2010. Os meninos estavam bem pequenininhos. A gente sempre tirou foto com o Papai Noel. Assim sabe. Desde que eles eram pequenininhos. Então esse foi no zoológico. Esse foi. Eu falei super rápido. Esse foi no zoológico de Buenos Aires. Que é um zoológico maravilhoso. Ó. O zoológico. Aí eu colei coisinhas de... Esse aqui gente. Era uma roupa do Thomas. E ele não usava mais. Aí eu cortei. É até bacana você fazer isso. Porque às vezes uma roupa que você não usa mais. Não vai dar. Tá rasgada. Ou tá manchada. Mas tem alguma coisinha que você pode usar. E é uma roupa bonitinha. Que você usou muito no teu filho. Você pode colar. E depois você pode até falar pra ele. Ó. Essa roupinha era tua. Você ficava lindo nela. E tal. E daí você cola no scrapbook. Um pedacinho da roupa. Isso é legal também. Ó. Então esse foi o do zoológico. Eu colei vários bichinhos, né. Enfim. Esses bichinhos aqui eu comprei em papelaria comum mesmo. Era adesivo. Então você compra adesivos... Geralmente os adesivos são adesivos comuns, né. Aqueles adesivos de... Enfim, retos, né. Eu adoro adesivo que são aqueles gordinhos, sabe. E geralmente você encontra em papelaria, não é caro. Tipo, custa 3 reais no máximo, sabe. Uma cartelinha desses adesivos gordinhos, tá vendo. Então eu compro. Mesmo não sabendo se eu vou usar, eu acho bonito e compro. Porque eu sei que eu posso fazer um scrapbook que pede. Um... Um... Um adesivo que eu compro, ou sim ou sim, sempre é adesivo de aniversário. Porque sempre eu vou fazer scrapbook de aniversário. Ó. Esse aqui foi um aniversário também do Thomas. Que eu comprei adesivos de balão, tá vendo. Esse aqui foi do surfista prateado. Ó. Do Thomas. Então é isso, gente. Eu não vou mostrar todos que, nossa, vai longe. São muitos. Mas assim, não é uma coisa que você necessariamente tem que despender de muito dinheiro. É uma coisa que você tem que se despender, sim, de carinho e atenção. E você tem que gostar daquilo que você tá fazendo. Não fazer porque... Por qualquer outro motivo, ou pra mostrar pros outros, ou pra, sabe. É uma coisa que você tem que gostar. Você tem que tá inspirada. E eu, às vezes, tô cansada. E isso me... Me distrai, sabe. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Assim, colagem e cortar e, sabe, pintar com canetinha. Comprar canetinhas diferentes, douradas, prateadas e fazer, sabe. Então, assim, é uma coisa gostosa. Então, se você gosta, eu recomendo. Aí você fala, ah, mas não tem dinheiro. Foi o que eu falei. Não há necessidade de gastar muito dinheiro, sabe. Eu acho que certas indústrias, elas gostam de... Elas gostam de querer levar vantagem nas coisas, sabe. Eu vejo muito isso. Que, tipo, assim, eles levam, querem levar vantagem, vantagem. E botam, tipo, preços absurdos. Por coisas que você olha e fala, nossa, mas pra quê? É só papel, né. É bonito e tal. Sabe, não precisa ser caro. Não precisa... Nada precisa ser caro que você queira fazer de benefício pra tua família. De recordação, sabe. É só usar realmente a criatividade. Que vai ficar lindo e vai ficar legal. Então, assim, até na época mais complicada... Eu até tava falando com uma amiga minha sobre isso. Até numa época mais complicada que eu e o meu marido passamos em termos de dinheiro com os nossos filhos. Eu nunca parei de fazer isso com o Apple Book. Porque, realmente, eu não gastava nada. Entendeu? Nada. Eu usava... E eu sempre tenho essa caixa onde eu... Então, eu levava a caixa pra todo lado. Então, eu usava só as coisas da caixa. Sabe? Eu procurava usar as coisas da caixa. Então, realmente, eu nunca gastei. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei um pouquinho, né, de... Sobre isso de recordação. E agora esse vídeo foi só sobre o Scrapbook. No próximo eu vou falar sobre as outras coisas de recordação que eu também faço. E eu acho uma coisa super bacana. Eu acho que se você gosta ou gostava desse tipo de coisa na época de escola, de agenda e não sei o que... É uma coisa bacana de se fazer. É uma coisa pro futuro. Assim que você vai olhar e você vai se sentir orgulhosa daqueles momentos e, né, da colagem e daquele tempo gostoso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Obrigada, tá? Se não se inscreveu, se inscreve, por favor. Beijo. Tchau. Tchau.